E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rima de um caderno, vai ser humano, ó que não tem amor paterno. Cê tá ligado, você emperra, você quer querer conquistar o céu, só de um inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno, três rounds, você tenta sempre falar de inferno. Tua terminação de rima é só puro, por isso cê joga de chupê, eu jogo de interno. Cê tá ligado, é analítico, joga de interno porque é só fã de gol político. Calma, 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 calma. Aí, ele que puxou do inferno, esse é o conjunto. Cê puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada não, cê tá ligado, truta, olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui, quem é de novo? Eu que sou político e você que ilude o povo? Eu iludio o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei, o que eles queriam. Já era, eu pônei de camisa e que iludiu ele sendo um velho, dizendo que era dovinho. É, gente, já que eu sou velho, pônei diga, eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo, por isso que você roubou se não cola comigo. De novo, essa vida, isso te define. Tá vendo porque sua surra é mais constante que o Constantini. Ah, é, para com isso, mano. Rima, cê não foi. Desde 2018, cê veio apanhar em 2022? É a última de cada, demorou, é bom pior. Então, bato na última, com o tiro que é da dor. Cê tá ligado, paisa? Essa independência, e de última rima, é o tiro de clemência. Aí, essa é a revolta. Viu, com o militar velho? Seu leque, não bate o bolo, cara. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima, sua HD. Obrigado a todos, de coração, pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima? Pode ser homem ou pop, pode ser homem ou franta, você é louco. Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, ó, hip hop. Cê não sabe, vaca, pita, parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo. Cê acha que é o gangueiro, eu sou o pique bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano. Desde o MC que paga de agressão de mulher e os amigos passaprando. E isso mesmo que eu vou te bateram, eu sou como um padrão de veranda. Você apoia a lambança, então sou venite, te limpei com flor e presa. Quem é o Gris de Minas, toma chato e quatro quilos. Enfim, não chega aí, manda verso, nós amassa, mano, é chato e quatro rimas. Mandando você voltar lá pro fundão da lente, porque eu sei dizer, é esforçado. Cê diz aqui, já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação. Presta atenção, cê tá esperando. Eu já cheguei, eu não tenho pão. O que é, tá meu mano? É quatro quilos, quatro rimas, camarada. Tão perdendo no terceiro, passou quatro quilos. Meu flor, pega da fina. Pega da fina na balada, porque se cê ganha, virou burguesia. Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Para essa interpinão, porque nem tem problema. Cê cria, você tá lá. Fica esperando eu chegar. E vai a toma, assim, nos um garrinho. Cê manda de camarada, vai ver, eu apago seu palão de LED. Eu sou o Pico e o Cazuza, exagerado, a burguesia fede. Fazendo louvado que agora eu te mato. Isso daqui é um fato, olha pra mim, seu novato. Chama o Cazuza e nada na piscina de rato. Uma só. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a faca que você atira, ela tem dois cumes. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental, eu já fui se uma MC. Jão, sou um MC excepcional. Isso é pra você, que é rir de São Toma. A faca tem dois cumes. Cante e irmão, minha mãe, tem duas goma. É pra você me entender. Na verdade, eu rimão tem pão. Quando a faca não tem o pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda não tem mais goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente disso. Por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas goma. E que eu disse que eu fiz no papelão. Fiz no papelão? Sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto, você tá de castigo. Você é o prazer com ela. Aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua. Eu sempre respeito em ela. Eu sou a super animada. E esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente. Que me poça de castigo. Só que no final de tudo. Esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo. Desculpa, hoje você não tem pai. Bó, grato, filho. Pode falar, bota ele em casa. Apolo, se seu pai morrer, te leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa. Do set up do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho. Você é a última. Primeiro alguém. Não. Eu não sou sua filha. Sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa. Mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu. No pai é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não vou. Você sabe que eu faço a filha que você nunca fez. Ei, presta atenção. Eu faço improvisação. Não tem orgulho. Deus do seu pai. Por que você é quem se torna então o maior campeão? Que hora, hein, família. Não merece uma palma, não. Não merece uma palma, não. Boa, amiga. Você me desmereceu na mão certeza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogo sujo com quem é sujeiro. Eu vim fazendo emprego. Ô, eu faço uma boca pra pra mim você. Merda, nunca fiz um corre. Você não deu rima de troca de moeda. No 3. Aê, essa aqui é a farinha. É porque eu não é você que rima. Tá batidinha. Ah, faz favor. Eu também tomei a cena de assalto. Jumou tabuidinha e pego o megafone pra chorar alto. O corre mesmo pra você. Os ouvir é para todos. Mas vai vir o corre. É, pega o megafone. Isso eu já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô te atacando com o Mike na mão. Demorando, você tá te atacando com o Mike na mão. Não, você tá se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre. Imente vai ter vagão. Hoje eu vou destabilizar do cinturão a cinturão. Eu já tô me sentindo. Você é MC. Se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui. Aê, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Tá, não fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Não, não, não. Eu vou gravar no seu lance. Mas no pente-pum vem um poro no seu pente-pum. Mas isso você nunca vai entender o fogo não. Vou jogar na sua cara 500 anos de savidão. Aê, vai tomar no seu cú. Vai ficar levado, vai ser fada, vai não entender de nada. Aê, vai reclamar no pão. Pra grito na batalha, isso daqui é sentimento É pegar o mic na mão, demonstrar meu argumento Vou explicar que eu grito, com essa intensidade Faço as placas, tem que pôr e vai sentir minha vibe Pra sentir sua vibe, eu vou rimar com alguém Eu vou mantendo no freestyle Esse cara aqui, precisa se exaltar Cê grita pra caralho, eu faço a plateia gritar Mas eu grito pra caralho, plateia pra gritar Isso daqui é resistência, a prefeitura vai escutar O papo na terra do, é bom na consciência É o que tu ouve, venha a resistência Demorou, isso daqui é uma coisa crítica O cara tá perdendo no argumento normal, ele sempre apela pra política Ele sempre apela pra alguma coisa, igual sempre apelou Agora fala, qual é a diferença entre você e um vereador E um vereador, tá ligado que eu sou certo Essa rima do, eu vou te ganhar, o politicamente correto Coisa que você não faz, aqui é rica É o vizelo, é palhaçado, é o tiririca Para de gritar, infelizmente eu não consigo nem falar Sem maldade mano, esse cara aqui faz feio O rula até perdeu o dedo, mas eu não consigo ainda botar o dedo do meio Pede do medo, se acostuma Esse cara vem na palavra e o polício agora arruma porra nenhuma Alguém na batalha, usando a imaginação Ele não ganha no argumento, apela pra palavrar e te machucar não Vou te dar uma dica, te dar uma dica Vou te dar uma dica como MC Mano, usa seu talento Abaixa o tom da sua voz e aumento dos seus argumentos Toda hora ele quer ser o César, se acostuma Não cita referência, trabalha pra virar uma Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que da cena das batalhas Rapaziada, irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto, é nóis, falou